Agora, dias de dança, ó maravilhoso! O dia de dança pra mim, me trouxe um novo olhar da vida. Eu sempre fui a mãe da aluna na Carla, até que eu comecei a trabalhar na recepção. E dali, eu consigo ver e perceber tantas coisas. Cada rostinho que entra por aquela porta, que eu vejo o que a dança representa na vida de cada um. Quanto a dança transforma vidas, é apaixonante. Alunos que preferem estar ali do que em qualquer outro lugar. Ali é a segunda casa de muitos. Ali eu construí grandes amizades que eu vou levar pra vida. Os alunos, os professores, pra mim são meus filhos. Oi, aqui é a Tia Rafa, professora de balé do dia de dança. Hoje, a nossa casa completa mais um ano de vida. Mais um ano de arte, e eu tenho o privilégio de fazer parte disso tudo. O DDD se tornou o nosso refúgio. Um lugar de realizações. Um lugar para sermos livres, felizes, independente de tudo. Um lugar de amor, de arte, de família. Ali você pode ter certeza que será acolhido por todos da melhor forma possível. O DDD foi criado por amor à arte. E nós somos movidos por esse amor. Meu nome é Brian, e eu sou professor da modalidade de danças urbanas do dia de dança. O lugar onde cresci, aprendi o significado da dança. O lugar onde eu tive os momentos e recordações mais especiais da minha vida. Dos quais nunca me esquecerei. Não há outro lugar onde eu me sinta tão confortável e feliz fazendo o que mais amo. Dançar. E no dia de hoje, só tenho a agradecer por tudo isso. A saudade é tanta, que nem cabe no peito. Todos os dias esperando ansiosamente pelo nosso reencontro. Com nossas aulas maravilhosas, nossos belíssimos espetáculos. E claro, nossas marcantes confraternizações. As melhores. Olá, meu nome é Adriane. Sou professora de danças urbanas, estileto e k-pop na nossa casa. Minha jornada começou antes mesmo de se tornar Dias de Dança. Cresci nesse lugar e tenho muito orgulho de presenciar cada conquista a cada dia. Um lugar que acolhe todos, sem exceção. De muito carinho, empatia e paixão pela arte. Mal posso esperar para eu poder trocar, suar, se emocionar, rir juntos novamente. A nossa energia sempre foi única. Tenho certeza de que quando tudo isso passar, iremos nos reerguer muito mais fortes. Sabrina, professora de teatro do Dias de Dança. Quanto orgulho cabe numa frase. Orgulho, gratidão. Eu sou muito, muito grata. Primeiro, por fazer aquilo que eu considero mais vital, que é o teatro. E segundo, mas não menos importante, por fazer aquilo que eu mais amo em um lugar tão especial quanto o Dias de Dança. Com pessoas tão incríveis, extremamente talentosas, com os quais eu aprendo todos os dias. Não tem como não ser grata a tudo que a família DDD representa na minha vida. E não tem como não ser grata ao patrão mais melhor amigo que uma pessoa pode ter. que enxergou em mim algo que nem eu mesmo podia ver. E algo que eu não podia nunca imaginar que seria tão especial. Gratidão, DDD. Mas que gostam das mesmas coisas. Como vocês, trígores! Meu nome é Verônica e eu sou professora de jazz. Quando eu conheci o Dias de Dança, eu era professora de outra academia. Eu sempre ouvia falar muito bem por amigas, mas nunca tinha ido lá, nunca tinha feito uma aula experimental lá e nem nada. Aí eu conheci o Iago, comecei a fazer urbanos com ele. E depois veio a oportunidade incrível de poder ser professora de lá. O Dias de Dança não é só uma academia. É uma casa que acolhe pessoas de todo tipo. De classes sociais diferentes, de gêneros diferentes. E é um lugar onde você não aprende só a dançar. Você aprende sobre respeito, sobre amar pessoas completamente diferentes de você e com outro jeito de pensar. Eu nunca conheci um lugar tão acolhedor, com uma energia tão boa e com tantas pessoas maravilhosas. O Dias de Dança é minha segunda casa, é o meu refúgio, é um lugar onde podemos ser nós mesmos. O amor que todos temos pela arte é o que nos une e nos faz ser o que somos hoje. Uma família. Família, Dias de Dança. O Dias de Dança pra mim é a casa família de dança. Foi onde me mostraram que eu poderia ser quem eu quisesse ser. Pra mim a volta é muito importante. É a volta do colorido pra minha vida. Porque eu não sou ninguém sem a dança. Eu não sou ninguém sem meus rebolados, sem contatos com pessoas. Então a volta pra mim é a volta do colorido pra minha vida. Oi, meu nome é Vanessa, sou estrutura fit dance. Trabalho no DDD já há uns meses. E assim, eu tenho amado fazer parte dessa equipe. Eu fui indicada com os amigos pra conversar com o Diego pra dar aula lá. E assim, o Diego é maravilhoso, uma pessoa muito boa, dedicada, talentosa. E eu tenho aprendido muita coisa com ele. Não só com ele, mas com todos os professores da academia. E assim, eu tenho sentido muita falta, muita falta mesmo, das pessoas, do contato com as pessoas, dos meus alunos. Sabe? Tenho falado com algumas, mas assim, o coração tá apertado, não poder tá perto. Pra gente poder tá ao vivo e a cores, né, com as pessoas. Então, se Deus quiser, vou voltar logo. E eu espero que isso aconteça o mais rápido possível. Meu nome é Sara, eu sou professora de polidência dos dias de dança. Estar lá, fazer parte dessa história, é como a realização de um sonho. Lá a gente sabe que vamos encontrar verdadeiros amantes da arte. E que esse aprendizado volta pra gente de diversas formas. Em amizades, em abraços, em realizações que a gente não pode nem imaginar. Meu nome é Marcela Barbosa e eu sou professora de balé clássico do Dias de Dança. Dias de Dança pra mim é a minha segunda casa, como eu sempre digo. Eu comecei lá como aluna, quando era arte-movimento ainda, em 2013. E ano passado, eu entrei pro time de professores. E me sinto muito honrada de fazer parte dessa família. De poder completar esse time tão incrível de profissionais. Sinto muita falta, né? A gente tá passando por esse momento difícil, né? Que a gente não tem tanta troca de energia nas aulas online como presencial, né? Mas a gente, mesmo que é online, a gente tá unido. E a gente tá sempre dançando positivo pra que isso tudo passe logo. E que a gente possa estar juntos novamente, né? O Dias de Dança é uma família. A gente tem esse jeitinho acolhedor mesmo. E acho que todo mundo que faz parte dessa família ama e se apaixona, né? É isso. Muitas saudades e feliz aniversário, Dias de Dança! Eu sou a Lilia, sou instrutora fit-dance do Dias de Dança desde 2018. Mas antes de estar ali como professora, eu era aluna, ainda sou. Desde 2009, quando ainda era arte-movimento. Um lugar que sempre abriu os braços. Um lugar que sempre foi aconchego. Um lugar que sempre nos respeitou e nos deu o devido valor. O lugar onde meu filho foi mais feliz. E isso não tem preço. Gratidão, Diego. Gratidão por fazer isso acontecer. Por fazer isso continuar a existir. Papai! O que você sente como se eu esquecesse de tudo. Como se eu sumisse. Uma mudança no meu corpo. Como se eu pegasse fogo. Eu fico lá, voando como um pássaro. Como a eletricidade. Como a eletricidade. E depois... Ou... Amém. 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 Meu nome é Thiago Belouso, sou professor de estileto e danças urbanas e, parando para pensar, eu nunca estive tão longe do DDD como eu estou agora. É minha segunda casa, minha segunda família, sinto falta dos meus colegas professores, dos meus alunos, do espaço de fazer sonho virar realidade e só amor. É, aqui é o Hugo, professor de Hip Hop. É... Eu não tenho, tipo, tantas palavras para expressar porque eu sou péssimo em palavras, né, tanto que eu escolhi dançar para isso, mas eu só tenho o sentimento de dever cumprido a cada aula que eu dou e a cada espetáculo, a cada apresentação, a cada reunião, porque é o lugar onde me realiza, onde eu melhoro, onde tudo acontece, sabe? Onde eu tive minhas alunas, que são o meu amor maior. E é isso. Eu amo esse lugar. Salve, Diego! Boa noite, aqui é o Tarek. Estou passando para falar rapidinho sobre a minha relação com o Dias de Dança, né, que teve início no ano retrasado, mais ou menos, quando um dos membros do meu grupo, né, quando um dos b-boys do meu grupo fez um evento no Dias de Dança. E, a partir disso, eu voltei a treinar e, gradualmente, eu comecei a fazer aulas com o Gibson também, poucos meses depois. E, depois de um certo período, você me chamou para dar aulas no DDD também, né? Aí eu conheci a Dudinha e, infelizmente, veio a pandemia e a gente não pôde dar continuidade a isso. Mas foi um período muito importante para a minha vida, assim. Foi a primeira vez que eu, de fato, fiz parte de uma instituição, sabe? Que me deu esse espaço e sou muito grato por isso. E espero que essa pandemia acabe o mais rápido possível, né? Isso tem sido um motivo de sofrimento em todas as áreas das nossas vidas. E o que a gente torce é para que tudo se normalize o mais rápido possível, né? E para que ninguém desista também, né? Porque a dança está em todo lugar, independente de estarmos reunidos ou não. Então, a dança é viva, né? Eu posso dançar em casa, na academia, ou seja, onde for, né? E é isso. Agradeço muito pelo DDD, por você e abraço para todos. O que eu mais sinto falta no DDD é a comunhão, a união, a alegria das pessoas em dançar, a felicidade que a dança transforma elas. E isso eu só vejo ali. Então, uma das maiores saudades que eu tenho é isso. Tirando o fato que eu sinto falta das minhas alunas, das aulas que eu fazia, dos professores, dos meus colegas de trabalho, da galera toda. Saudades. Grande saudades. Amém. Comecei a trabalhar há quatro anos no dia de dança. A casa que acolhe, conforta, coloca qualquer um para cima, mesmo nos piores dias. Amo meus companheiros de trabalho com quem divido não só minhas tarefas, mas como a minha vida. Eu espero voltar logo. Morro de saudade da tarde com o cafezinho e bate-papo na cozinha. Quando alguém entra no dia de dança, não entra apenas em um estúdio, mas entra no lugar que será a sua segunda casa. Como foi a minha. Ali as pessoas não tem medo de botar a mão na massa. Se não tem, elas acham, se tá faltando, elas fazem. Nunca vi ninguém ali abaixar a cabeça por um sonho e desistir. É muito lindo ver o crescimento de cada um ali dentro e a forma que eles abraçam as pessoas, sabe? O dia de dança em uma academia é feito de gente para gente, onde o contato é essencial. E mesmo sem esse contato, a gente acha um jeito de sempre estar junto, de sempre evoluir, de sempre melhorar. E isso agrega muito a vida das pessoas. Oi, eu sou a Jane, aluna e professora de sapateado do Dia de Dança. E eu me lembro exatamente do dia que eu conheci e me apaixonei por esse lugar. O ano era 2015 e o espetáculo era Movimentando a Brodo e que ainda estava em transição, ainda tomando forma, ainda nascendo o Dia de Dança. E eu fui convidada pelo meu amigo Thiago para assistir mais um espetáculo de dança. Mas quando eu pisei naquele Teatro Higino e eu comecei a assistir todo aquele show, todo aquele espetáculo, eu fiquei, enquanto plateia, tão impactada, tão maravilhada com tudo que eu assisti, tão grata por todas as sensações que eu senti e passou pela minha cabeça um segundo. Ai, gente, queria fazer parte disso. É muito incrível. E nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria que um dia eu faria parte disso, que eu ia poder dividir dessa arte no palco com eles e ainda ser professora desse lugar. O Dia de Dança me salvou. A arte me salvou. O Dia de Dança trouxe essência de novo para a minha vida, trouxe cor. Quem dança é muito mais feliz. E hoje a maioria dos meus amigos estão ali, as pessoas que fazem parte de mim, de quem eu sou. Eu sou muito grata, muito grata por tudo que eu vivi, por poder ser parte, por poder ser arte junto com vocês. Amo você, DDD. E as minhas alunas que eu amo, beijo. E eu também. E você também, Jane, que tá gravando vídeo, beijo. Oi, gente, meu nome é Júlia História, sou professora de ballet clássico. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu participei do nascimento desse sonho junto com o Diego. Batizei a escola, nome dado com muito carinho. Estava lá desde o comecinho, lutando junto com ele para a gente construir essa incrível aventura que hoje é o Dia de Dança. Eu tenho muito orgulho de ter dado aula para tantos alunos que passaram por lá e ter plantado essa sementinha junto com o Diego, junto com toda a equipe, de que a arte salva, né? A arte sempre salva. Tô aqui, longe, mas meu coração tá aí. Quero dizer que eu amo essa escola e eu sempre vou ter um lugar no meu coração para vocês. Beijo. Sou eu, o tio Guibe do Dia de Dança. Há alguns anos atrás, eu era apenas um aluno que tava indo ali para dançar, fazer um passo, me divertir, sem mesmo entender muito o que eu estava fazendo. Hoje eu sou um profissional da dança e tenho o privilégio de trabalhar num lugar tão incrível que é o DDD, onde a gente vive fortes emoções e tem momentos inesquecíveis. De tanto realizar sonhos, acabei me encontrando e hoje tenho um motivo para aproveitar cada momento de minha vida e ensinar e proporcionar a outras pessoas todos os momentos incríveis que também vivi. Mal posso esperar para acabar logo essa quarentena e colocar tudo isso em prática. Sou a Monique Pereira. Fui professora de balé e jazz no Arte e Movimento. E em 2014, passei minha última turma para meu amigo Diego, pois eu estava seguindo outros caminhos. Mas nunca deixei de participar e acompanhar a evolução de cada um lá. Principalmente do meu eterno parceiro de palco, Diego Dias. Me sinto parte dessa família incrível que passou a ser chamada de DDD em 2016, a qual tenho total admiração e orgulho e muita gratidão. Oi gente, aqui é Natália Gonçalves, bailarina profissional e professora de balé clássico. E hoje é um dia muito importante nas nossas vidas. São quatro anos de DDD. Mas na verdade, nossa trajetória, minha e do Diego Dias, já começou há muito tempo atrás. Lá em 2006, no Espaço Várzea, e sem dúvida meu melhor presente foi conhecer o Diego Dias. Nossa parceria começou com força e maturidade mesmo em 2008, quando inaugurei o Arte e Movimento. E juntos construímos essa história linda. Nesses anos todos já passamos por obras, faxinas, pinturas e espetáculos. Muitos espetáculos incríveis. Eu não poderia deixar de passar por aqui e dizer que o DDD é fundamental para a arte, para o movimento, para a dança, para a cultura de Teresópolis. E que venham muitos e muitos anos para a gente comemorar. Diego Dias, parabéns. Eu te amo e te admiro todo dia a mais. Dias de dança sempre nas nossas vidas. Feliz aniversário. Oi, eu sou o Diego Dias, fundador e diretor da Academia Dias de Dança. E é meio difícil falar sobre a sua própria história. Mas, antes de qualquer coisa, eu tenho a gratidão por todas as pessoas que já passaram por nossas vidas. Todos os profissionais, todos os alunos, pais e responsáveis. Sempre terei uma gratidão enorme por todos os momentos, por tudo que já vivemos. Espero que tenham gostado desse pequeno resumo de nossa história. E lembre-se, isso vai passar. Dois segundos. Não soube falar muito não, mas eu só quero agradecer a prensa de todos, desse espetáculo aqui, ó. Eu dou aula há 12 anos e eu tenho muito orgulho do trabalho que eu faço, do caráter que eu lembro. E a minha prova maior é que nesses 12 anos, a minha estrada, a dança, esse espetáculo foi o maior de todos. Entendeu? Eu vou até agradecer aos 283 bailarinos aqui. Então, muito, 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 muito gratidão. Muito obrigado. Obrigado.